Meus amigos da Schwery Móveis, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, meus amigos? Meu nome é Samuel Schwery e hoje estou eu e o Pierre, nosso indião francês, aqui em Ibaiti, no norte do Paraná. Viemos trazer uma oportunidade para você que quer morar em meio natureza, numa parte de chácaras, mas encostadinho na cidade de Ibaiti. Quer saber mais? Nos acompanhe a partir de agora. Meus amigos, então dando sequência aqui no vídeo, né? Uma tarde calorosa, né Pierre? Rapaz, não tem nenhuma nuvem no céu. Aqui está um sol de lascar a mamona, como diz a turma. Meus amigos, nós estamos a mais ou menos um quilômetro da cidade de Ibaiti. Essa propriedade aqui, essa chácara que nós viemos trazer para vocês, é para quem quer morar no campo, mas ter o comodismo da cidade, certo? Tem casas de alto padrão sendo construídas aqui, uma casa daquela ali tem cerca de 400 metros quadrados, mais ou menos, uma casa grande de construção. Tem barracão aqui do santuário, né Pierre? De Maria, certo? Então a rua é toda calçada aqui em Paralelipípedo e iluminação pública até aqui próximo à chácara. A água aqui já tem, é só puxar o encanamento, né? Sanepar. Sanepar. A luz, você faz o pedido, coloca o padrãozinho, vai dar tudo certo, é mil e... R$ 1.600,00. Mil e... Não. O metragem da propriedade. R$ 1.350,00. R$ 1.350,00. R$ 1.350,00, tá? Aqui na frente já tem uma propriedade que é... É para cavalo, né Pierre? É como se fosse um pequeno... Aras. Um pequeno aras, tá? Um cavalão bonito aí. Então você vai estar em uma propriedade muito boa, muito bem localizada, correto? Segurança, patrulha rural comunitária. O que a gente sempre fala aqui, ó... Vamos chegar aqui, Pierre? Ó... Aqui no Paraná, tem a patrulha rural comunitária. A nossa região é muito segura, muito tranquila. Mas, se tiver uma patrulha, né? É ainda melhor, né Pierre? Então é uma polícia que fica específica para a área rural. Já para... Mandar um grande abraço para todos os nossos companheiros lá do 2º Batalhão... Tudo companheiro, tudo amigo. Não pode multar nós, hein? Pelo amor de Deus. Vai devagar na caneta. Meus amigos, a chácara... A chácara, ela é toda cercada. Né, Pierre? A parte de lá, falta colocar o arame, certo? Mas na frente e no fundo, já tem o arame... Exatamente. O arame liso, tá? Vamos chegando? A topografia dela é uma topografia plana. Ela tem uma ondulaçãozinha no meio ali. Mas é coisa... Coisa simples, tá? Cadê aqui, Pierre? Ah, peraí. Aqui, gente, ó. Nós vamos... Automático, hein? É. Se você não puxar, não abre. Vamos lá. Aqui é tempo real, Pierre. Nós não cortamos vídeo, não. Ó, a parte de cá já tá toda em tela. Aí é lambradinho. Então, dá pra você soltar os canelas amarelas. Mas o que eu digo aqui... É uma chácara ao meu ver, viu, Pierre? Cada um tem a sua opinião, né? Mas ao meu ver, é uma chácara que seria pra você morar... Mas você mora... Você pode morar como se você estivesse de férias, Pierre. Sabe por quê? Porque você pode estar fazendo a casa nesse platô de cima... Tá? Tem o vizinho aqui. Ô, Samuel. Eu não quero ter o vizinho colado aqui. Tá? Você constrói a sua casa mais aqui pra frente e fica com essa parte do terreno aqui... Toda livre pra você. Correto? São 1.600 metros quadrados. 1.350 metros. Desculpa. Errei. 1.350 metros quadrados. Detalhe, tá? Detalhe grande. É a vista que tem aqui, Pierre. Eu quero que você chegue aqui, ó. Que a gente fica num... Esse terreno aqui é uma parte mais alta. É a parte onde termina a parte plana aqui dessa parte da propriedade. E aqui já começa um pouco de declive, né, Pierre? Mas esse declive é bom que você fica com essa vista panorâmica maravilhosa aqui do Nortão do Paraná. Mais precisamente na cidade de Ibaiti, certo? A cidade tá lá no fundo, já que o Pierre tá mostrando pra vocês. Ali já é perto da rodoviária. Ali já é perto da rodoviária. Mas então, meus amigos, aqui é uma chaca que é mais pra... Pra lazer, né, Pierre? Cara, chaca de recreio, né, Pierre? Uma chaca de... De recreio, né? Se você quiser fazer também uma chaca pra alugar, Pierre, pra outra semana também dá. Pertinho da cidade do outro lado, né? E quanto mais é próximo da cidade, mais valorizado é, né, Pierre? Bem próximo mesmo. Ibaiti, pra vocês terem a dimensão, é a cidade mais valorizada aqui da região, porque ela se tornou polo regional dessa micro região. Hoje, uma chaca urbana dessa aqui, com 1.350 metros, assim, a gente fala que tá numa oportunidade por quê? Hoje, ela tá no mesmo preço de um terreno na cidade de 250 metros, entendeu, Samuel? É, justamente. Se você for comprar aqui, por exemplo, no Carolina, comprar no Carolina ali um terreno de 250 metros, 200 pontos. Você vai tá pagando 200 mil. E daí você me fala, ah, mas deve ser uma parte inferior. Não, gente. Pelo contrário, aqui vai valorizar muito mais. Se não... Olha o padrão da casa que tá sendo construída aqui, de frente pro terreno. Aquilo ali tem uns 400 metros quadrados de construção. Cara, padrão top. Entendeu? Tem um top de lado, uma criação de cavalo, bacana demais, casas boas aqui. Então, assim, é um lugar bacanizado, pelo menos. É um lugar que eu compraria. Falar pra você. Sabe por quê, Pé? Porque a gente gosta de mato, né, Pé? É lógico. Então, assim, aqui você tem... Tá misturadão, né? Tá misturadão. Você faz uma casa aqui, Pé? Ó, você faz uma casa aqui, nesse platô aqui, ó. Vocês estão vendo que o Pierre tá mostrando pra vocês. Já que a gente fecha. Que o Pierre tá mostrando pra vocês aqui, ó. Você faz a casa nesse platô profundo. Dá pra você fazer... Colocar frutíferas pra caramba ali, né, Pierre? E você faz a área da casa, ou a piscina pra cá, com toda essa vista aqui que você tá vendo, ó. Aí é a piscina bem na beiradinha, aquela que pode... No ordem infinito. Agora que é a moda... Fica bonito, tá? Então, é basicamente isso. A propriedade, ela não tem muito segredo. Ela é um retângulo. Não suja o carro de terra pra chegar na cidade. É, é calçado até aqui, tá? Calçado até aqui. Meus amigos, gostou dessa oportunidade? Entra em contato conosco, vão ter o maior prazer em atender vocês. Oportunidade, como o Pierre falou, em Baiti tem rendo de 250 metros. Estão pedindo o valor de 200 mil reais. Exatamente. Aqui, com 1.350 metros, você vai estar pagando o valor de... Bem mais barato do que 200. Mais barato, né? Pela metragem, né? Proporcional, Pierre? Bem mais barato, um metro quadrado aqui, tá? Certo? Sem Deus, pensamento positivo sempre. Quem tem Deus no coração, Pierre? Não falta nada. Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de 사진 aqui, tá? Segue o voo de drone e vem com o voo de drone. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto